Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de análise da U-Trade. Eu sou Alexandre Casso, criador do curso de graduação de mercados financeiros globais da Unitrader. E hoje vamos analisar o par Euro-Aude para o dia 8 de 6 de 2015, início da semana de 8 de 6 de 2015, com a expectativa de movimentação para a semana. A Euro-Aude nós identificamos aqui um padrão, nós temos aqui um Gartle, nós temos aqui a retração em 61 do ponto B e a extensão da perna C, D em 786. Nós já tivemos a sinalização então de um candle, a formação de um padrão, um padrão de candle, um Harami, não chegou a ser um piercing, uma nuvem negra, porque não penetrou aí os 50% do corpo. Mas sim um Harami sinalizando então uma fraqueza dessa última perna de alta. Apesar de ter ficado com uma sombra superior e inferior, e aqui nós sinalizamos uma movimentação do preço rompimento de R$ 45,300, que vai sinalizar esses níveis de abertura e fechamento de H4. Então o rompimento abaixo dessa linha aqui, nós vamos buscar aí operações ou trades na ponta vendedora, com base nessa formação de padrão do gráfico diário. Os alvos, nós temos aí então os zonas de suporte no ponto B. Essa região, antes da finalização do padrão, que é o ponto AC aqui, nós temos o fim do padrão, que é um ponto interessante. Mas antes nós tivemos aqui uma movimentação, que foi na verdade que é uma perna, uma BCD. que nós temos, vamos ver aqui, uma proporção, acredito que de 100%. Aí, quase 100%, né? Então é uma região, uma zona de resistência importante, que nós vamos buscar aí então no intraday, movimentos na ponta vendedora. Vamos acompanhar então a movimentação do Euroaudi para os próximos dias.